Olá, olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no canal e de dar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Olha o que diz essa questão. O número de mol e o número de moléculas existentes em 75 gramas de carbonato de cálcio, CaCO3, é de quanto? Para a gente fazer o cálculo do número de mols, a primeira coisa que a gente precisa é fazer o cálculo da massa molar do carbonato de cálcio. Como que a gente calcula a massa molar? Bom, para calcular a massa molar você precisa conhecer a molécula que você está trabalhando, no caso CaCO3. A molécula do carbonato de cálcio tem três elementos químicos dentro dela, o cálcio, o carbono e o oxigênio. Você precisa ir até a tabela periódica e pegar as massas atômicas desses três elementos químicos. Vou abrir uma tabela periódica aqui para a gente fazer a consulta dessas massas. A massa do cálcio está aqui embaixo, chamada de peso atômico nessa tabela periódica, ela é de 40. Vamos arredondar aqui, é 40,078 e vamos colocar como 40. A do carbono é 12 e a do oxigênio é 15,999, que eu vou arredondar para 16. Então nós temos aí a massa de 40 para o cálcio, 12 para o carbono e 16 para o oxigênio. Você vai multiplicar essas massas pela quantidade de vezes com que cada um desses átomos aparecem na molécula de carbonato de cálcio. Na molécula, apenas o oxigênio tem um número na frente do seu símbolo atômico, o que significa que ele aparece três vezes dentro da molécula, enquanto carbono e cálcio aparecem uma única vez, já que eles não têm nenhum número na frente do seu símbolo químico. E aí você vai fazer essas multiplicações. 40 multiplicado por 1, que é igual a 40, 12 vezes 1, que é igual a 12 e 16 vezes 3, que é igual a 48. Depois você vai fazer a soma dessas massas. Você vai somar 48 mais 12, que dá 60, mais 40, que vai dar 100. Então a massa molar do CaCO3, carbonato de cálcio, é igual a 100 gramas por mol. Grama por mol é a unidade de medida que você usa sempre que você estiver fazendo um cálculo de massa molar. Bom, a massa molar, ela diz para a gente que nós temos 100 gramas de carbonato de cálcio, 100 gramas de CaCO3 para cada 1 mol de carbonato de cálcio. Para cada 1 mol. Agora, a questão ela veio e disse que com 75 gramas, ela quer saber o número de mols que a gente tem. Então você vai vir aqui e vai dizer, e com 75 gramas de carbonato de cálcio, qual que vai ser o número de mols que a gente vai ter de carbonato de cálcio? Mol de CaCO3. Se você descobriu o valor de x, você descobre o número de mols que você tem de carbonato de cálcio naqueles 75 gramas. Para fazer isso, você vai fazer uma regra de 3, que é uma multiplicação cruzada. O x vai multiplicar pelo 100. Vai ter x vezes 100, que é igual ao 75 multiplicado por 1. 75 vezes 1. x vezes 100 vai ser 100 vezes x. 75 vezes 1 vai dar 75. Você vai passar o 100, que estava multiplicando por x, para o outro lado da equação, só que ele vai passar agora dividindo pelo 75. E você vai ter 75 dividido por 100. Vamos fazer essa divisão rapidamente? 75 dividido por 100. Para que 75 fique maior que 100, eu adiciono um zero no dividendo. E um zero e uma vírgula no quociente, para compensar a adição desse zero do dividendo. 100 vezes 7 vai ser igual a 700. Aí a gente vai ter aqui 0 menos 0, que é 0. 5 menos 0, que é 5. 7 menos 7, que é 0. Zero à esquerda, a gente pode ignorar. 50 é menor que 100? Eu vou adicionar um zero aqui e não preciso fazer mais nada no meu quociente, porque eu já adicionei uma vírgula nele, o que compensa a adição desse zero. 100 multiplicado por 5 vai ser igual a 500. 500 menos 500 é igual a zero. Acabamos a conta e descobrimos que o resultado é 0,75. Então, x é igual a 0,75 mols de carbonato de cálcio naqueles 75 gramas. mols de CaCO3. Essa é a resposta para a primeira pergunta da nossa questão. Qual que é o número de mols que a gente tinha de carbonato de cálcio? Agora, tem uma segunda pergunta. O número de moléculas. Para calcular o número de moléculas, você só pega o número de mols que você tem e multiplica ele pela constante de Avogadro, 6 vezes 10, elevado a 23. Só isso, professor? Só isso. Você vai pegar o número 0,75 e multiplicar por 6, tá? Vou colocar aqui, ó, 0,75 vezes 6. 6 vezes 5 vai ser igual a 30. Aí a gente tem 6 multiplicado por 7, que é igual a 42, mais 3 vai dar 45. 6 vezes 0 é 0,75, mais aqueles 4, 4 vai descer aqui. O resultado vai ser 4,5 ou 4,50, né? Então, 0,75 multiplicado por 6 vai ser igual a 4,5 vezes 10 elevado a 23. Observem que eu multipliquei 0,75 por 6, mas esse vezes 10 elevado a 23 aqui, ó, ele se mantém na resposta, tá? Então, você não apaga ele. Então, você tem 4,5 vezes 10 elevado a 23 moléculas de CaCO3. Esse é o número de moléculas de carbonato de CaCO3 que você tem se você tiver um número de mols de 0,75 mol de carbonato de CaCO3. Ah, professor, mas eu sempre posso pegar o número de mols e multiplicar por esse valor de 6 vezes 10 elevado a 23? Pode, tá? Esse valor é chamado de constante de Avogadro. Multiplicando o número de mols pela constante de Avogadro para uma molécula, você encontra o número de moléculas que você tem naquele número de mols. Belezinha, pessoal? Então, nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de Química, descobrindo o número de mols e o número de moléculas que a gente tem de carbonato de cálcio em 75 gramas de carbonato de cálcio. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, espero que tenha compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se encontrar numa próxima videoaula resolvendo outros exercícios de Química. Um forte abraço e tchau, tchau! 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 Tchau!